Boa tarde Estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente Muito obrigado por nos receberem aqui E que o nosso Deus seja louvado para sempre Amém? O voo foi alçado Filho Não há mais como voltar atrás As nuvens são seus muros O frio invade o ar Você irá sofrer Mas você sabe pra onde está indo Sabes que vai valer a pena Sabes que eu estou com você Estou ao seu lado Em meio às turbulências Então você não irá cair Oh, 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 oh Estou com você Estou com você Estou com você Estou com você Sabes que vai valer a pena Sabes que eu estou com você Conheces o meu coração Não há como me esconder Teu amor me constrangeu Pois eu percebi As minhas mãos E rendo glória Sei que uma gota de Tua graça Para se transbordar Para se transbordar Todo o meu ser Todo o meu viver Conheces o meu viver Conheces o meu coração Não há como me esconder Tá bonito Meu amor me constrangeu Pois eu percebi Que seu olhar Me desmonta E me faz Vamos juntos E assim eu erro as minhas mãos Assim eu erro as minhas mãos E rendo glória Se eu a gota de Tua graça Faz transbordar Todo o meu ser E rendo glória Assim eu erro as minhas mãos E rendo glória Sou a gota de Tua graça Faz transbordar Todo o meu ser Todo o meu viver E assim eu erro as minhas mãos E rendo glória Sei que uma gota de Tua graça Faz transbordar Todo o meu ser E assim eu erro as minhas mãos E rendo glória E rendo glória Sei que uma gota de Tua graça Faz transbordar Faz transbordar Todo o meu ser Todo o meu viver E rende glória E rende glória Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal